Nas mãos de quem está sozinha Essa é uma realidade que eu pergunto há 28 anos E com certeza nós estamos vivendo um momento muito difícil Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra Sabe, meus irmãos, Jesus já sabia o que estava acontecendo Ou melhor, o que estaria acontecendo no fim dos dias Haveria um momento de escuridão espiritual muito grande Falta de entendimento, discernimento e sabedoria espiritual E Jesus estava, com certeza, falando da triste melancolia dos últimos dias Das angústias, das aflições E desse estado que gera em cada um de nós 24 horas por dia de incertezas Dúvidas E muitos já estão vivendo esse estado melancólico Cercado de mistério E de ruins suspeitas Porque em nada vem a clareza E nós vemos as cabeças pensantes Deste país e do mundo Com uma inteligência sagaz E a inteligência nós sabemos que ela não é carregada Dos valores espirituais Mas carregada da habilidade Do sombrio Do tenebroso Do escuro O que eu quero dizer Da vingança Do ódio Da raiva Da cólera E eu vou falar de amor fraternal Eu vou falar da grandeza Da fraternidade Em que nós devemos estar carregados Da grandeza Da benignidade Longa-limidade De um Deus que nos amou De tal maneira E eu tenho que falar Dessa escuridão Que está sobre o nosso país Onde tudo parece oculto Negro Escondido Invisível Obscuro E desconhecido E as cabeças pensantes Do nosso país Estão intrincadas E ignorando Essas trevas Ignorando Essa escuridão A dificuldade De se compreender Mas pelo contrário Fazer questão De tudo Se tornar duvidoso E ruim Suspeito Cada um buscando Seus próprios interesses Então nós vemos Nesta extrema escuridão A dissimulação A falsidade O fingimento E um amor fraternal No mundo Disfarçado De injustiça E de más intenções Nós vemos Eu vejo pelos olhos Do Espírito Santo A ausência total De entendimento De discernimento Pela ausência Do conhecimento De Deus As pessoas falam De uma fraternidade Egoísta Soberba Arrogante Presunçosa Amando apenas Os que o amam E as pessoas Estão mergulhadas Na escuridão Do que mata A alma O rancor O rancor O ódio A ira A raiva A cólera As pessoas Estão numa Profunda Tristeza A ausência A ausência total De entendimento E se aprofundando Cada vez mais Da escuridão Da sua própria Alma Pela ausência Da clareza Da limpidez E da percepibilidade Das coisas Boas Que vem Do nosso Grande Deus O Deus Do amor O Pai Das misericórdias E o Deus De toda a Consolação Então nós vemos As trevas Aumentando As trevas E eu vou falar De amor Fraternal E eu não Poderia deixar De declarar Que o que eu Vejo No nosso País E no mundo Irmãos A amargura O rancor O tormento As pessoas Possuídas Por um estado De agitação Inquietação Perturbação De espírito Alteradas Nas suas emoções Violentas E impelidas Meus amigos Há um estado De desassossego E desconforto Mas Como você sabe Muita coisa Está encoberta Extremamente Encoberta E eu vejo Com grande Preocupação Que a mágoa Vai se guardando Para uma ofensa Posterior No momento Oportuno De expressar A desgraça E a condenação Se destruindo A tudo e a todos Em busca De um interesse Pessoal E vejo Cada um Buscar Rasgar A coxa Que todos Precisam Se cumprir E carregando Suas almas De um ressentimento De um ódio Profundo Muitas vezes Não expressado Mas disfarçado Diante das câmeras Vemos O interesse De manipular A mente humana As almas humanas Inconstantes Vemos Os meios De comunicação Operando E agitando Essas almas Levando elas A fúria E a repulsa Aumentando Algo Que mata Mais Do que O vírus Mata Muito Mais Do que O vírus O amargo O amargo Da alma Que gera A aspiração Desagradável Como O féu Aumentando A tristeza A dor Operando Um estado Penoso Afletivo Porque nós Vemos a dureza Na face De todos Nos que acham Tem razão E nos que não Tem razão Intransigentes Severos Cheios De mágoas Políticos Cheios De ressentimentos De amargura Desgosto Tristeza Vingança Rispidez Total Uma rudeza Uma grosseria Mostrando Senhores Absolutos E donos Da razão Ninguém Traz O consolo Ninguém Traz A consolação Ninguém Traz Uma solução Que traga Paz Refrigério Na alma Do povo Mas só Angústia Solidão Insegurança Pavor Pânico Medo E as pessoas Vão entrando No estado De tortura Psicológica Não podemos Mais ver Os noticiários A carga Espiritual Sobre os noticiários Gera ódio Ira Raiva A cólera Tristeza Angústia Aflição Medo Pânico Incerteza E as pessoas São levadas A um estado De tortura Dentro dos seus Lares Vindo Repórteres Jornalistas Pendendo Por um lado Pendendo Por outro E matando As almas Inconstantes Que não tem Conhecimento Que não tem Entendimento As almas Estão sendo Frageladas Angustiadas Torturadas E as pessoas Estão vivendo Um padecimento Moral Social Espiritual Em estado De apoquentamento Todos azucrinados É impossível Dormir em paz Não tem nada Que preste Meu amigo Nos meios De comunicação É pura desgraça Desonra E solidão As pessoas Estão amargas Jornalistas Comentaristas Cada um buscando Seus próprios Interesses Um estado Doloroso De tristeza Que opera Uma penosidade Tremenda Uma amargura Como eu já disse As pessoas Estão cruéis Cheio Esses ressentimentos Ásperas Vivamente Magoadas Amarguradas Sofridas E cada um Querendo levar Vantagem Sobre a desgraça Do outro Então eu vejo Que realmente O mundo É pura Trevas Quando o filho Do homem Vier Porventura Achará Fé na terra Acha Muita mágoa Muita rispidez Muita violência Muita rudeza Muita grosseria É a direita Contra a esquerda Esquerda Contra a direita E você no meio Para descobrir Que lado Você vai Então Muitos Estão sendo mortos Pelo espírito Do absinto Porque não sabe Discirir Para que lado Vai Não tem governo Se eu pensar Se eu sentir Se eu agir Se eu falar Porque o espírito Que está no mundo É o espírito Do erro É o espírito Do engano É o espírito Da mentira É o espírito Do falso Entendimento É o espírito Da morte Operando Um sentimento De tristeza Profunda Um pesar Extremamente Violento Está sendo Jogada Sobre a mente A alma O espírito Das pessoas Dentro de seus lares Sentado Nas suas poltronas Meus amigos Nas suas almas E nos seus corações Está sendo Jogada Sobre elas Uma carga De intolerância Muito grande Uma pressão Acarretada Trazendo uma sensação De mal-estar E de incômodo Da alma Que é o espírito Da morte Operando Matando pessoas Mais do que Do que O vírus Isto é Opressão Demoníaca A impressão Que eu tenho Senhoras e senhores Que ao parar Diante da tela De televisão Ou dos meios De comunicação Você está recebendo O amargor Do ódio A descarga Das desgraças Carregadas De infortúnios Uma sensação Extremamente De mágoas Um sentimento De amargura Extremamente áspero Operando como um fel Na alma das pessoas Causando desgosto E azedume Ninguém está feliz É só infelicidade E tristeza Por tanta desgraça Tanta ruína E tanta miséria Então A raiz De amargura Vai operando E eu quero deixar Bem claro Para todos vocês As pessoas Que não tem discernimento E que estão Um partido Defendendo Ou acusando Elas não sabem Não tem consciência Que estão participando Nesse momento De trevas Do padecimento Estão vivendo Os últimos dias Em estado De desequilíbrio Espiritual Espiritual E eu quero deixar Claro Para você Que a tendência Dessa realidade Dramática Que é a escuridão Que é as trevas Operando Eu deixo claro Para todos vocês Meus irmãos Tudo aquilo Que já foi profetizado Tudo aquilo Tudo aquilo Que já nos foi Ensinado Como eu vou Falar de amor Fraternal Realmente É para um pouquinho De gente É apenas Um remanescente Então nós Estamos vendo A abominação Desoladora Do que falou O profeta Daniel Na alma No espírito No coração Na mente No âmago Das pessoas O cérebro Das pessoas Está realmente Tomado E elas estão Carregadas Extremamente Carregadas Na sua memória De tudo O que é Contrário Aos propósitos Divinos Vimos Dessa forma Meus irmãos O que Jesus Nos ensinou Tormentos Assassinatos E mortes Odiados E odiando-se Uns aos outros Escândalos E mais escândalos E escandalizados Trair-se-ão Uns aos outros E uns aos outros Se aborrecerão E daí surgem Falsos políticos Falsos profetas Falsos mestres Falsos líderes Enganando a muitos Porque não tem conhecimento Do que está acontecendo E cada vez mais Se multiplica Iniquidade Os interesses Próprios Cada um Buscando Seus interesses Seja eles Morais Sociais Profissionais Políticos Principalmente Para alcançar Notoriedade A iniquidade A iniquidade Se multiplica O amor Se esfria Definitivamente Meus amigos Então É um aumento É um aumento Incrível Da imoralidade Do caráter Desconstrução De caráter Desconstrução De personalidades É o desrespeito É o desrespeito E uma rebeldia Violenta Uns contra os outros É o abandono Dos princípios Dos valores Morais Familiares O país Meus irmãos Vai sendo caracterizado Nesses últimos dias Por contendas Pelejas Discessões Iras Heresias Maldades Mentiras Cada um Buscando Seus interesses Há uma perversão Extrema E violentamente Extrema Dos valores Cada um Buscando Os seus interesses E não importando De destruir a nação A nação Está destruída E nós vamos Incorrendo Para desgraças E maiores desgraças Que virão E sabe o que vão dizer? Que nós cristãos Não prestamos É A culpa Sempre cairá Sobre os cristãos Por causa De maus cristãos A iniquidade Meus amigos Os interesses Próprios Opera Poderosamente A operação Do erro Espírito Do engano Espírito Da mentira E imaginações Dos homens Através Dos pensamentos Dos seus corações Malvados E perversos Será Mai continuamente Será como Nos dias De Noé Nos dias De Ló E nós Vemos Se multiplicar Cada vez mais A imoralidade Os padrões Dos valores Cairão Eu vou lhe fazer Uma pergunta O que mata Mais Meus amigos É o vírus Que está trazendo De carona O ódio A ira A raiva Contenda Peleja A dissensão A heresia A maldade O que mata Mais senhoras e senhores É o vírus Ou medir Julgar E condenar Uns aos outros O que está Matando Mais as pessoas É o vírus Ou o panelaço Do ódio Porque o panelaço Nada mais é Do que ódio Ir A raiva A cólera A vingança O que mata Mais Meus amigos É o vírus É os meios De comunicação Injetando Na alma Das pessoas Os interesses Dos seus Donos De comunicação E dos seus Jornalistas Que são obrigados A fazer Aquilo Que seus Editores Chefes Determinam O que mata Mais É o vírus Ou a injustiça Cometida Por vingança Sabe meus amigos As pessoas Não sabem O que estão Vivendo E nem sabem O que estão Passando Essa realidade Dramática Que eu quero Dividir com você Nesse momento Está me fazendo Sofrer Porque eu estou Vendo Algo que mata Mais do que O vírus O vírus Trouxe de carona Para esses Últimos dias Tempos Extremamente Trabalhosos O que nós Estamos vendo É ser revelado Os homens Que são amantes De si mesmos Amantes De si mesmos Avarentos Avarentos Homens Presunçosos Sobervos Mentirosos Homens Blasfemos O que nós Estamos vendo É o espírito Da ingratidão E o profanismo Da mentira Revelando Um total Desafeto E a certeza Absoluta De que as pessoas Não podem mais Se reconciliar Umas com as outras O ódio É o que impera E através do ódio Da ira Da raiva Vem o espírito Do aborrecimento Trazendo a calúnia A difamação A injúria A blasfêmias Operando Meus irmãos A crueldade E o desamor Nós estamos vendo Nesses dias Se cumprir As profecias Homens Obstinados Pelo poder Orgulhosos Mais amigos Dos seus próprios Ideais E objetivos Tornando-se Falsos Mentirosos Traidores E isso inclui Também entre os cristãos Na sua totalidade As coisas se tornarão Cada vez piores Daqui pra frente E eu tenho que falar De amor fraternal Pra quem? Para um povo Remanescente Para aqueles que Na contradição Deste mundo Ainda creem Na verdade Ainda tem esperança Na verdade Sabendo que suas vidas Não valem Absolutamente Nada No meio De tantas trevas Nesses últimos dias Meus irmãos Haverá um aumento Extremamente violento Na operação Do erro E a iniquidade Toma posse Do mundo Haverá um colapso Violento Nos padrões Da moral Dos valores Familiares E a multiplicação Meus irmãos De falsos líderes Em todas as esferas Não é só líderes Espirituais Não Líderes Empresariais Líderes Políticos Líderes Na área Da medicina Na área jurídica Em todas as áreas Nós vemos as opiniões Dos homens Divergirem Umas das outras Fora do padrão Real De uma justiça Que poderia ser operada Sem imparcialidade O que vemos hoje É a parcialidade Busca seus interesses Destruindo o povo brasileiro E a nação Sem de maneira nenhuma Se importar Que as pessoas Estão sobrecarregadas Destruídas Desgraçadas A fome está Às portas As peças Não é só o corona Não Que está trazendo De carona Desgraça Ruína Miséria Tédio Ansiedade Pânico Tristeza Medo Insegurança Está trazendo De carona Meus amigos A traição A quebra Da fidelidade Prometida E muitas vezes Empenhada E no lugar Da deslealdade Da infidelidade No amor Nos negócios Está trazendo A perfidez A perfidia A desonestidade As pessoas Estão se tornando Transtornadas Modificadas Levadas A provocarem E aumentarem Mais A desordem E a desorganização Social Através Do que é falado E escrito Nas redes sociais E absorvido E absorvido Pelas almas Inconstantes Que são levadas A se atrapalhar Em estado De perturbação As pessoas Vão dar cada vez Menos valor A vida Menos valor A ética Menos valor Ao amor A piedade A misericórdia A compaixão Porque elas estão Alteradas Agitadas Estão sendo levadas Pelos meios De comunicação A perder O equilíbrio Emocional A achar Que não vale Mais a pena Estão Mudando A forma De viver Quando muda O seu parecer Interior Porque estão Pervertidas Moral Socialmente Politicamente Corrompidas Desencanhadas Nós não temos Liderança Para mudar Esse aspecto Como eu já disse As pessoas Estão sendo Levadas A trair Porque estão Iludidas Para enganar Estão denunciando Demonstrando Infidelidade E abandonando Uma maioria Por convicção Própria Na sua maneira Traiçoeira De viver Deixando De cumprir O prometido Deixando De corresponder Com a realidade Na busca De preservar O país De preservar A nação De preservar As pessoas Os velhos Os adultos Os casados Os solteiros Os adolescentes Os jovens As crianças As crianças É muita tristeza É a falta De alegria É o desalento É a pena Nós estamos Vivendo O aspecto Revelador Das mágoas Dos ressentimentos Das tristezas Da infelicidade As pessoas Estão abatidas Deprimidas Porque estão Estamos vivendo Um momento Sombrio E lastimoso É a memória Perturbada Transtornada Meus irmãos As pessoas Estão abaladas E inquietas É medo É pânico Muita gente Acha Que uma meditação De yoga Vai resolver O que resolveria Essa questão É o conhecimento De uma realidade Espiritual Que está acontecendo No mundo Mas as pessoas Estão movidas Por um outro Espírito Ainda pior Do qual eu vou Abortar A incredulidade As pessoas Estão sentindo Uma grande Comoção Humana Por tantas Mortes No país E no mundo Nós estamos Vivendo Um estado Sombrio Carregado De inquietação Estamos vivendo Um transe Um momento Aflitivo Uma crise De angústia Que opera Um perigo Que nós não sabemos Da onde A agonia De morte Os falecimentos Nós estamos Vivendo um transe Um combate Uma luta Um estado De alteração Acentuado Da consciência Da percepção Nós estamos Em transe Nas faculdades Mentais Acompanhadas Da mudança De comportamento Social As pessoas Estão vivendo Os grandes Sinais Da perda E da modificação Dos seus costumes Das sensações Físicas Causadas Por muitos Fatores E que vai Operando Em muita gente Um estado De inconsciência E as pessoas São levadas A uma inquietação Um medo Um pânico Um estado De hipnose Uma ânsia Mortal Pior Pior do que o vírus Muito pior Do que o vírus Está vindo Para a face De toda a terra Meus amigos De carona O sentimento Desagradável De inquietação Ante a noção De um perigo Real E imaginário De uma ameaça Que é constante 24 horas Por dia Está vindo De carona O susto O pavor O terror Trazido De carona O sentimento Pelas notícias Apavorantes De cada segundo De cada momento E vem de carona Senhoras e senhores O grande receio O grande receio A dúvida 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 De um temor De um medo Que não se sabe De onde Essas pessoas Não tem consolador O ioga A psicologia A psiquiatria Não tem respostas Para essa realidade Mas eu tenho que falar do amor fraternal Como eu falei da piedade No meio da incredulidade Que o Senhor me ajude O grande Deus, o Pai das misericórdias E o Deus de toda a consolação Me conceda graça e inspiração para poder falar Chama a sua atenção para esse grande momento de pânico E o pânico é um pavor repentino Às vezes sem fundamento E que provoca reações desordenadas E se propaga rapidamente no interior do ser Trazendo a autossugestão E as pessoas acham que estão desgraçadas As que estão enfermas Que já estão possuídas pela morte Porque elas não têm consolador Elas não têm entendimento Não têm discernimento Porque nunca buscaram o conhecimento Então nós estamos vendo-se reduzida A massa humana Reduzida ao pó da humilhação Nós estamos vendo essa massa humana Sendo transformada Amassada Machucada Contundida Como se estivesse apanhando 24 horas por dia Mas são pancadas Espirituais Açoites psicológicos Aumentando e causando Calavings Mágoa Mágoa Aflição Tormento Reduzindo as pessoas A insignificância E ao nada É uma grande tempestade É uma agitação No mar Ondas violentas Barulhos súbitos e violentos Operando total desordem psicológica Emocional e espiritual Que ninguém sabe explicar Grande agitação Sabe meus irmãos São rajadas de furor Rajadas de ventos Com granizos e trovões Operando uma tempestade emocional Psicológica e espiritual Que opera a revolta e a violência E a agitação Muita gente está levando A internet Como se fosse a grande solução Mas muitos não estão vendo Que tipo de espírito Que está entrando nas pessoas Desde o espírito da sexualidade E elotismo Das taras Das paixões Como o espírito da violência Através dos programas imbecis O ódio A matança A violência nos lares O índice De mulher morrendo Sendo assassinada Que a imprensa não fala Porque só fala Dos seus interesses Parece que a solução Do problema É derrubar o governo Definitivamente Para a rede globo O que interessa É derrubar o governo E não vê A quantidade De emoção Maligna Estúpida Que está sendo colocada Na mente E na alma Das pessoas Eu não assisto Rede globo Televisão Eu bani Essa desgraça Na minha vida Sabe por quê? Até eu Estava ficando agitado Com toda a capacidade Espiritual Que eu tenho Ficando agitado Minha mente Estava ficando Nebulosa E estado De anuviado Toldado Modificado Dos meus sentimentos Comecei a sentir A violência Nos meus pensamentos Comecei a perder A confiança Em tudo E em todos E assim A confusão Foi tomando O meu ser E eu fui Turvado A violência Psicológica Começou a invadir O meu ser E sabe Meus amigos Comecei a sentir Como se eu também Estivesse ficando doente Travado No meu pensar No meu sentir No meu agir No meu falar Inseguro Sem confiança Sobrecarregado Sombrio E muito preocupado E demais vexado Comecei a ficar Carrancudo E fui ficando Sem tranquilidade Entrei em estado De desequilíbrio E agitação Confuso Embaraçado Impuro Lodoso Fiquei no estado Meu amigo Eu vou confessar Para você De perturbação Comecei a ver Minha alma Impura Sem transparência Perdi a mansidão A educação Que desgraça Que desgraça Que desgraça E uma certa noite Ao deitar-me Comecei a sentir Coisas que eu não Imaginava Como se eu estivesse Doente Sabe Meus amigos Eu comecei a sentir Um certo Sofrimento físico Intenso No meu ser Comecei a sentir Uma certa Tontura Uma dor de cabeça A ansiedade Foi girando em mim A impaciência Um certo Desespero Uma ânsia Um estado De precipitação Comecei a ficar Avechado Respirando Ofegantemente Precipitado Apressado Eu não tenho nada Eu não tenho nada E então Meus amigos Me bateu uma coisa De pânico e medo E ao mesmo tempo A insegurança Foi invadindo A minha alma O meu espírito O meu coração E eu fui ficando Ofegante Comecei a tossir E foi batendo Uma tosse em mim Aí eu Sabe Comecei a tossir Agustiado Aí eu me levantei Por volta de uma hora Da manhã Falei Eu vou tomar algo quente Aí Tomei um Café com leite Bem quente E terminei comendo Até uns pãos Doces De madrugada Que eu não posso comer doce Mas eu não Preferi comer Não Não tenho nada E fui me deitar Novamente Mas antes de me deitar Eu fiquei ainda Vendo umas notícias É isso que eu quero Chamar a sua atenção E vendo aquelas notícias E quando sentiu A vontade de dormir Eu fui dormir Aí me acordei De madrugada Eu estava com O meu pulmão Doendo Os dois Inquieto E quase sem fôlego Estou doente Estou doente Estou doente Estou doente Fiquei naquele tormento E me lembrei Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Eu não estou doente E se é de tanto ouvir Essas porcarias 24 horas por dia Saber como é que está o mundo Como é que está essa desgraça No mundo Como é que está essa peste Essa praga Como é que pode Então eu me lembrei Que eu sou filho do Altíssimo Lavado e remido Nas águas do batismo E pelo poder do seu sangue Os meus pecados São perdoados Aleluia Me lembrei que eu tenho O Consolador O Espírito Santo Eu tenho o Espírito Santo E é ele que opera No meu ser Eu lembrei que na minha paciência Eu sou possuído Por Jesus Cristo Porque ele disse Na vossa paciência Possuí a vossa alma E me lembrei também Meus amigos Que ele disse Eis que eu estarei Convosco todos os dias Até a consumação Dos séculos Me lembrei que ele disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Eu disse Opa E levou sobre si As minhas pestes Minhas dores Minhas enfermidades E fui me lembrando Na minha memória O Espírito Santo Foi trazendo A consolação E fui me lembrando Que eu estou diante Do grande Deus Aquele que disse E que me ensinou A orar Há 28 anos Atrás E me disse Satanás Traspassa Paredes de ferro Paredes de bronze Ele traspassa Paredes de concreto Ele traspassa Paredes de ouro Prata Aço Ele traspassa Tudo e qualquer coisa Neste mundo Mas ele não Traspassa O sangue Do cordeiro Imaculado Jesus Cristo Que se deu por mim Naquela cruz Levando sobre si Os meus pecados As minhas iniquidades As minhas transgressões Toda peste Toda praga Toda maldição Da lei Então eu disse Senhor O teu sangue Está sobre mim O teu sangue Está sobre mim O teu espírito Está sobre mim Eu renuncio O espírito da morte Eu renuncio O espírito Do carana Eu renuncio O satanás O diabo Eu renuncio O medo O pânico A insegurança O pavor Eu renuncio O estormento Essa tortura Esse suplício Eu renuncio Em nome de Jesus Cristo Esta impaciência Esta ânsia Eu renuncio O desespero Essa precipitação Na minha alma Eu renuncio A irritação Essa agonia Esse ardor Em nome do Senhor Jesus Cristo Vem o espírito Do Deus vivo Possui a minha mente Minha alma Meu corpo Minhas enhas O meu pulmão Possui o meu ser Possui o meu ser Porque eu fui lavado Pela fé Nas arras do batismo Eu sou lavado No sangue do cordeiro imaculado Eu sou lavado No sangue de Jesus Cristo E o maligno Não pode me tocar Porque está escrito Aquele que é nascido De Deus Não peca E o que de Deus É gerado Conserve-se a si mesmo E o maligno Não lhe toca E eu disse Eu estou conservado Na revelação da verdade Eu estou conservado No pleno entendimento Trazido por Jesus Cristo Eu estou conservado Em Mateus Marcos Lucas E João A revelação Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Em Jesus Cristo Eu estou conservado Na nova aliança No conserto De Deus Com os homens Eu estou conservado Pelo poder do evangelho Ele é o poder de Deus Para a salvação Todo aquele que crê Eu estou conservado Na virtude do Espírito Santo Eu estou conservado Então eu disse Espírito Santo Possui a minha mente Possui a minha alma Possui o meu cérebro Possui os meus sentidos Possui Todo o meu ser Toma posse Do meu espírito Celera minha alma Refligera minha alma Na tua palavra Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu amigo Meu irmão Eu estou liberto Até hoje E vou continuar E vou continuar Então eu vi No decorrer desses dias O que que a desgraça Dos meios de comunicação Estão operando Então eu vi Que o vírus Não é nada Ele mata indiretamente Pela privação E a ausência Da luz Do conhecimento Mata Pela escuridão Completa Da ignorância Naquele que não conhece O Pai Não conhece O Filho E o sacrifício Da cruz Ele mata Porque ele transforma A vida das pessoas Em noite Em negruras Em frutuosa Das trevas Operando A tenebrosidade E a insegurança O pavor E o medo Naquele que não Conhece A glória E a virtude Do sacrifício De Jesus Naquela cruz É Vem de carona Desgraças E ruínas E misérias Naquele que é Ignorante Porque não tem O conhecimento Não tem Instrução E o Espírito Santo Não pode agir Na mente Das pessoas Que não conhecem A palavra Que não conhecem A verdade Porque o Espírito Santo É o Espírito Da verdade Para nos guiar Em toda a verdade Então o Espírito Santo Não pode agir Na vida daquele Em que está A cegueira A privação A privação E a ausência Da luz do conhecimento Nestes Opera Além da ignorância Do desconhecimento Da falta de instrução Opera A cegueira A estupidez A estupidez A crueldade O inferno Antecipado Nos dissabores Vivido Nos lares Porque a alma Dessas criaturas O âmago Está sendo Enxertado Do lixo Que sai Pelo O esgoto Do diabo O esgoto Da serpente O esgoto Do inferno Que é os meios De comunicação Que desconhecem A glória Da verdade Do grande Deus E assim Os homens Vão sendo Afligidos Pela ansiedade O indivíduo Vá sendo Acometido Pelo medo Pela insegurança Levado ao Desequilíbrio Emocional Psicológico Espiritual Tomando atitudes Impensadas Irrefletidas Sem medir A consequência Torturados Apoquentados Em estado De grande Angústia E tormento Vão sofrendo A devastação Da sua alma Do seu espírito Assolados Porque vão sendo Azucrinados Na grande opressão E inquietação Que lhes traz Infelizmente Infelizmente A violência O aborrecimento O estado De amargura E tortura Sabe meus irmãos O negócio É muito tremendo Está vindo De carona De carona Para todas As nações Do mundo O perigo Real Que é a morte Espiritual E as pessoas Não estão Vendo E dentro Do seu ser Vão sendo Dominadas Em estado De aflição E profundo Sofrimento São levados A um descontentamento Despedaçados Abatidos Incapacitados De tomar Decisões Porque já estão Completamente Derrotados Em si Você imagina Uma pessoa Que Não tem Trabalho Não tem Como pagar Aluguel Pagar água Pagar luz Como comer Como vestir Comprar remédio Imagina a pessoa Que comprou Um carro Não poderá pagar A casa Que não pode pagar O aluguel Que não pode pagar Como é que você Acha que está A alma dessa criatura Qual é o profundo Abatimento Deste ser E isto É só o princípio Das dores A profundeza Desse sentimento Moral Vai produzindo Cada vez Maior Os revés E as circunstâncias Penosas Pela agonia Do padecimento A pessoa Entra em grande Estado De desalento Desgosto Inquietação Da alma E numa profunda Tristeza O que você Acha que as pessoas Vão sendo levadas Qual é a solução Que muitos Buscam Roubar Matar Ou morrer Se suicidar Sabe meus amigos Eu estou Extremamente Preocupado Porque a imprensa Não fala Que existe O maligno Em sua Natureza Maligna Que influencia E como eu Muitas vezes Disse O grande dragão Antiga serpente Chamada o diabo E satanás Que engana todo mundo Para destruir um cristão Ele mexe com um milhão Para destruir Um punhado Um punhado de cristão Ele mexe com milhões E para destruir Um Que diz que é cristão Mas não é Com facilidade Ele destrói a nação Sabe por quê? Até o tono Quando se cala É sábio É tido Por inteligente Por habilidoso Mas observe Meus irmãos Quando o homem Fala demais Ele está trazendo Desgraça Para sua vida E para sua família Ele está trazendo